Infelizmente, esse tipo de situação é comum, né? A gente sempre vê ali alguém que descarta um móvel, um sofá, uma cômoda na calçada e alguém vai lá e acaba colocando fogo e aí pode ser um problemão. A gente já viu aí que grandes incêndios começam assim, inclusive, né? Só que o serviço catatreco realmente ele tá suspenso por conta da pandemia já há alguns meses. Sobre esse assunto a gente vai conversar aqui com a Axa Oliveira, que é assessora de comunicação da Comurg. Explica pra gente o motivo da suspensão, é mesmo a pandemia, né? Tem previsão de retorno, não tem? E qual a orientação para as pessoas? O que elas devem fazer? Então, Patrícia, nesse momento os serviços do catatreco estão suspensos por conta da pandemia, como vocês já haviam falado. E o motivo é a preservação tanto da saúde dos cidadãos quanto dos nossos servidores, porque é um serviço onde o servidor precisa adentrar ao imóvel do cidadão. E a suspensão é no sentido de preservar mesmo a saúde de todos os envolvidos. E qual a orientação? Essa pessoa tem um móvel ali, quer se desfazer dele, o que ela deve fazer? Deve guardar ali num cantinho, esperar esse serviço retornar? Qual que é a orientação? Sim, a gente pede a colaboração, a paciência de todos, né? Pra poder ter um pouco mais de paciência pra poder aguardar os serviços retornarem. Mas a gente tem um ecoponto lá no Jardim Guanabara, que a entrega é gratuita, funciona de todos os dias, o dia inteiro, né? Período até as 19 horas da noite, que as pessoas podem fazer o desgaste lá. Algum outro serviço foi afetado por conta da pandemia? Teve aí os serviços reduzidos? Como que está a situação hoje? Então, a maioria, a grande parte dos serviços da companhia são serviços essenciais e durante o período de pandemia não foram suspensos por ser serviços essenciais. A gente continua com a coleta orgânica, com serviços de paisagismo, urbanização, com a coleta seletiva. O único serviço que está suspenso temporariamente é somente o catatreco. Inclusive, o João Roberto está mostrando aqui atrás da gente, olha só, já tem funcionários, máquinas ali trabalhando na Praça Nova Suíça, né? Que serviço está sendo feito aqui? Aqui na Praça da Nova Suíça, a gente está implantando jardins de flores, que faz parte do projeto Flores, que está sendo implantado em várias praças da cidade. É o novo conceito de paisagismo que a Prefeitura está implantando no município. Bacana! Apesar do quadro de funcionários ter sido reduzido por conta ali do grupo de risco da pandemia, a coleta de lixo continua normal? A coleta orgânica, tanto quanto a coleta seletiva, continua normal, atende todos os circuitos normalmente, de segunda a domingo, período vespertino, noturno, diurno. E com o aumento da frota que a Comorg teve nos últimos meses, o serviço foi até ampliado e atende toda a cidade. É bom a gente reforçar que a gente está aí nessa pandemia, né? E o lixo muitas vezes carrega ali material contaminado, né? Máscaras, luvas, alguns objetos usados por pessoas que estão doentes, é bom reforçar esse cuidado também, né? Sim, todos os protocolos são emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde, mas a Comorg reforça o cuidado com a embalagem, né? Que a pessoa que está com o vírus, que a pessoa possa embalar com a forma mais segura, coloque em dois, três sacos, amarre bem, para proteger a saúde do servidor público também. E jamais coloca máscaras ou qualquer pertence da pessoa que está contaminada com o vírus no resíduo seletivo, porque o resíduo seletivo ele vai para as cooperativas onde os cooperados manuseiam, né? Então a gente pede que máscaras e outros pertences sejam colocados no resíduo orgânico.